A Wizards of the Coast cancelou a rotação do formato padrão na próxima coleção Wilds of Eldraine. Vem comigo que eu vou te explicar a mais nova atitude da empresa que produz o Magic the Gathering que está causando rebuliço na comunidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. Meu nome é Thiago e eu produzo conteúdo sobre Magic desde 2016, então são mais de 7 anos. Se você está conhecendo o meu trabalho agora, seja muito bem-vindo. Se gostar, se inscreva no canal, me ajude a bater 17 mil inscritos aí para a gente poder continuar crescendo cada vez mais essa comunidade. Ultimamente a Wizards está lançando muitas notícias e para quem é produtor de conteúdo é muito bom porque a gente consegue todo dia ter alguma fofoquinha para ficar comentando aqui. e a da vez é que a Wizards está preocupada com o formato padrão. Vamos lá, para quem está chegando no Magic agora, uma rápida explicação. O Magic tem vários formatos, né? Então você pode jogar o Commander, o Padrão, o Modern, cada formato tem a sua própria regra. O Padrão é o formato que ele é feito pelas últimas coleções lançadas no Magic. Então a cada 2 anos, aquela coleção que foi lançada, ela deixa de valer no formato. Todo ano, por volta de setembro ou outubro, nós tínhamos uma rotação que fazia cartas caírem. Então o mínimo de sets, de coleções que a gente teria no formato padrão seriam 5 e o máximo seriam, acho que se não me engano, 8 ou 9. Porque toda vez que é lançada a nona coleção, caem as 4 primeiras. Exatamente, a gente tem no máximo 8 coleções. E aí quando o Lana lança a nona, caem 4 primeiras e aí ficam apenas 5. Isso acontece todo ano e aí, por conta disso, as coleções duram 2 anos apenas no formato. Depois elas podem ser usadas em outros formatos, mas não no padrão. Por isso que o padrão é um formato que se chama formato rotativo, né? Ele tem os seus prós e seus contras e hoje é um formato que ele é muito mais jogado no arena do que no físico. E obviamente a gente tem algumas explicações pra isso, né? O preço dos decks hoje, do padrão, não são baratos. São decks muito caros que às vezes, no mínimo aí pra você entrar no formato, você vai ter que pagar uns mil reais pra um deck, sabendo que você vai poder jogar com ele, talvez, nem em 2 anos, tá? Porque como é um formato que toda coleção nova, ela pode influenciar nesse formato, às vezes você monta um deck que ele pode estar no metagame hoje e daqui a 3, 4, 5 meses não estar mais ou não estar tão bem assim posicionado no metagame. Então é muito complicado, né? Gastar mil, dois mil, três mil reais pra se montar um deck que você normalmente não vai conseguir jogar muito com ele. E aí a gente alia isso a ter poucos eventos que favorecem jogadores de standard. Eu estou morando em São Paulo, gente, é a maior capital do Brasil, talvez onde a gente tenha mais lojas por, sei lá, por região na América Latina, tá? Tô tirando esse dado da minha cabeça, mas talvez sim, né? Se você fizer as contas aí, talvez seja isso. E eu não conheço loja, eu não conheço, não tô dizendo que não tem, tô dizendo que eu não conheço, e eu conheço várias lojas aqui de São Paulo que faz o standard regularmente, o formato padrão regularmente. Então virou um formato de arena, né? Depois que entrou a pandemia, muita gente parou de jogar o Magic competitivo, porque ficamos aí um ano sem jogo em loja, né? Um ano, um ano e meio, mais ou menos. E aí a gente não tinha por que ter decks. Então muita gente migrou ou pra formatos eternos, como o Modern e o Legacy, que são formatos que não rotacionam, você pode montar o deck e ficar com ele ali pra sempre, mesmo que ele fique forte ou fraco, mas você não precisa trocar de deck. Ou fomos pro Commander, né? Que hoje é um formato que a gente consegue jogar de casa através do Spell Table, por ser um formato casual, a gente não tem esse problema, né? De ficar jogando à distância. E aí a Wizards resolveu fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa é o que tá gerando aí uma discussão na comunidade. A Wizards resolveu que a partir de Wilds of Eldraine, que é a próxima coleção que vai ser lançada esse ano, ali em setembro, a gente só vai ter rotação das coleções. As coleções vão ser válidas por três anos. Então, pelo que dá a entender, a gente vai ter rotação ano sim, ano não. Isso traz prós e contras, tá? E aí é onde entra toda a discussão. Eu vou começar me adiantando, dizendo que essa não é a solução que vai salvar o formato padrão. Muito pelo contrário. Não adianta você querer estender um formato que as pessoas não têm interesse, não vai servir pra absolutamente nada. Porque você pode botar o padrão 3, 4, 5 anos de rotação, mas se você não tiver fomento pra comunidade, querer jogar o formato, não adianta. Recentemente, no final do ano passado, eu fui picado pelo mosquitinho do competitivo novamente. Eu entrei no Magic por causa do competitivo, me apaixonei pela competição. Depois de um tempo, eu desanimei muito, e aí eu comecei a me conectar com o Magic por conta de muitas outras coisas, principalmente o Commander, né? E agora estão voltando por causa do Pioneer, um formato que quando foi lançado, eu odiei de cara. Mas quando voltou o jogo depois da pandemia, e várias lojas fazendo eventos, Pioneer e o metagame tendo uma possibilidade muito grande de você poder jogar. E assim, não é questão de ter vários decks diferentes. São vários decks diferentes, com vários preços diferentes, com várias mecânicas, arquétipos diferentes, e é muito mais fácil de atingir o gosto. Eu não sou um jogador profissional. Eu sempre falo isso. Se você é um jogador profissional, você tem que saber jogar com qualquer deck. Você tem que ser bom com qualquer deck. Eu sou um jogador casual que gosta do competitivo. Eu não sei jogar com qualquer deck. Eu não consigo gostar de jogar com qualquer deck. Então, normalmente, quando um formato tem um deck que eu gosto de jogar, que eu sei jogar, aquele formato me pega. Foi o que aconteceu com o Pioneer. Por incrível que pareça, eu era uma pessoa que odiava o arquétipo agro, e passei a gostar bastante jogando com alguns decks do Pioneer, jogando o metagame do Pioneer, os torneios do Pioneer. E vamos voltar agora para o T2. Por que hoje eu não tenho vontade de jogar o T2? Cara, eu não tenho vontade de jogar no T2 nem no Arena para vocês terem uma noção. Porque não tem uma vantagem nisso. Por que eu vou jogar o T2, perder tempo com o T2, se eu posso jogar o Pioneer que eu gosto tanto, entendeu? Ou se eu posso jogar o Modern, ou se eu posso jogar o Legacy, ou se eu posso ficar só no meu Commander mesmo. Então, o que eu acho que a Wizards precisa ter em mente, e assim, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, tá? O Aaron Forsyth, né? Que é um dos chefes, um dos cabeças da Wizards hoje, ele deixou bem claro no artigo, eu tô com o artigo aberto aqui, que esse é o primeiro passo para uma mudança no formato. Esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo, o que ele quer? Ele quer dar longevidade às cartas. Então, as cartas vão durar ali três anos. Ele quer deixar com que as mecânicas e os arquétipos sejam desenvolvidos de uma forma mais eficiente com o tempo, e eu acredito que isso possa acontecer sim. E ele também quer proporcionar ferramentas para criar um ambiente com mais decks. Eu sou muito a favor desses três pontos, né? Aí, vai ter uma galera que vai chegar e falar Ah, mas uma carta deixada há muito tempo ali pode fazer com que ela fique muito mais cara. Isso é que... Gente, o formato já é muito caro. Assim, não tem o que... Ah, mas vai ficar mais caro. Mas já tá caro, entendeu? Já tá muito caro o formato. Não vale a pena você jogar o formato. Então, assim, você estender o tempo, pelo menos você tá investindo numa carta que você sabe que vai jogar por mais tempo. É isso. O que é melhor? Você pagar cem reais numa carta que pra você, pra mim, sei lá, pra grande maioria das pessoas é caro. É pra você jogar, tipo, dois anos com ela. Ou sei lá, você vai pagar cento e cinquenta naquela mesma carta que vai jogar três anos, entendeu? Enfim, isso são... Sei lá, tipo, são chutes aí, tá? Mas a grande questão nisso é que, assim, se isso permitir com que o formato tenha mais variedade de decks e arquétipos, fazendo com que o jogador possa jogar com aquilo que ele se sinta à vontade, o Pro Tour acabou de terminar, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo. O Pro Tour acabou de terminar e a gente teve uma série de decks de Grixis, Rackdos, muitos decks à base de vermelho pra jogar com a Fable ou Mirror Break lá, o Kikijik, a saga do Kikijik. Muitas show dreads, muitos decks de valor, de trocação. Cara, são decks que, assim, eu acho muito interessante assistir pessoas que sabem jogar jogando. Eu não consigo pilotar. Eu não consigo pilotar. Eu gosto de decks que são mais... diretos na sua abordagem de vitória, entendeu? E que, assim, eu sei o meu plano de jogo, plano A e plano B e pronto, sabe? É isso, eu sou um jogador limitado. Tem pessoas que gostam e eu vejo que tem pessoas que, às vezes, pegam pra jogar com esse tipo de deck e, cara, apesar de gostarem muito, são pessoas que, tipo, acabam tendo uma dificuldade muito grande. E hoje, isso é o que a gente tem. Ah, beleza, Tiago, mas, pô, eu jogo de Monoblue no Standard do Arena. Legal, você não vai jogar o Pro Tour de Monoblue, sabe? Tipo, você não vai jogar um showdown de Monoblue e ser campeão. Você pode até fazer isso, porque nada é impossível, né? Você pode ser uma pessoa de muita fé, muita sorte e se descobrir o melhor jogador ou jogadora do mundo. Tudo bem, acontece. Mas a gente tá falando de metagame, a gente tá falando de probabilidades aqui. Por que não pensar que, em três anos, a gente possa ter um alcance maior de arquétipos e de cores e de possibilidades pro jogo? Eu acho que esse ponto é um ponto positivo. Mas isso não vai salvar o Standard. Por quê? Pra que você vai montar um deck se na loja perto da sua casa não tem jogo? Pra que você vai montar um deck se não tem evento pra você jogar esse deck? Diferente do Pioneer. Eu tô há dois meses sem jogar o Pioneer lá na Epic, né? Que é a minha loja do coração, a loja que eu amo, parceira aqui desse canal e onde eu voltei a me apaixonar pelo competitivo. Porque eu estou passando por um período onde o meu trabalho não está possibilitando com que eu vá jogar na loja. O meu deck está aqui montadinho, bonitinho e o momento que eu quiser, se eu ficar parado dois anos, eu posso voltar a jogar com o mesmo deck que eu sei que não tem problema. O deck pode ter caído do metagame, pode ter melhorado, enfim, pode estar na mesma, mas eu sei que eu posso pegar ele 100% do deck e jogar na loja pra me divertir. Com o Standard não é assim. Eu preciso montar um deck e saber que eu vou ter toda semana um evento pra jogar com aquele deck. E aí é onde a Wizards precisa abrir os olhos e eu espero muito que essa seja, que esses sejam os próximos passos pra eles, né? Eventos em loja. A gente sabe que o Friday Night Magic, que era um evento bem antigo, que, pô, era muito assim, tinha uma aura muito grande, assim, em cima dele de competição, mas uma competição mais casual pra galera ganhar promo, pra galera se encontrar numa sexta-feira, né? Depois de uma semana, enfim, se divertir, competir. Ele acaba sendo numa data específica que, às vezes, não é a melhor data pra loja. E aí eles criaram o Showdown, que a loja poderia escolher a data pra realizar o evento. Todos esses programas, eles vinham atrelados a recompensas pro jogador. Cartas promocionais, cartas legais, que, às vezes, valiam um bom dinheiro, às vezes, nem tanto, mas sempre traziam algum tipo de interesse. Hoje em dia, eles estão dando aqueles boosters metalizados que, novamente, é gacha. Você pode abrir coisas ótimas, pode abrir coisas horríveis ali dentro. Eles terminaram com o Game Day. O Game Day, era o Game Day, que tinha um playmatch de campeão, que era um evento incrível, que acontecia algumas semanas depois do lançamento de uma coleção nova. Os jogadores podiam ir na loja competir. todos os participantes recebiam uma promo, o Top 8 recebia outra, o campeão recebia um playmatch. O Game Day, se eu não me engano, ele, até pouco tempo atrás, ele existia, pelo menos, porque eu lembro de ter jogado o Game Day ano passado. Mas ele não é mais a mesma coisa, ele não é mais interessante, não é algo que faz querer as pessoas saírem de casa pra jogar. Fora os eventos. Cadê o GP? Cadê o Magic Fest? Cadê os grandes eventos? A gente sabe, Wizards, que você tá cagando e andando pra América Latina. A gente sabe, a gente sabe. Mas assim, abandonar completamente a Deus dará, né? Eu, particularmente, acho que a ideia dos eventos do CCG, os eventos do Showdown, que dão vaga pra uma grande final, depois pro Pro Tour, são bem legais. Mas só isso não basta, porque isso é feito em temporadas. E aí vai ter uma temporada que é Modern, aí daqui a seis meses uma temporada Standard, aqui é seis meses uma Pioneer. E aí, quando muda a temporada, eu pego meu deck Standard e enfio ele aonde? Não responda isso nos comentários, tá? Se vocês quiserem deixar nos comentários o que vocês pensam sobre essa doideira toda, essa mudança toda que a Wizards tá propondo, fiquem à vontade, mas não digam aonde eu devo enfiar o deck Standard, beleza? Tamo combinado, né? Enfim, é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta da Wizards fomentar as lojas com material promocional, que chegue na data, que possa ser entregue. Eu quero ir na loja jogar e sair do campeonato com a minha recompensa, sabe? Eu não quero chegar e jogar hoje, daqui a dois meses, receber uma carta promo, daqui a três meses, receber um playmatch. Não, eu quero receber hoje. Então, Wizards, eu sei que você não vai me escutar, eu sei que você não vai nem me entender, porque americano, né, não fala outra língua, além do inglês. Eu sei que vocês estão pouco se lixando para a comunidade latino-americana, mas eu estou aqui falando para a minha comunidade que, na minha visão, eu acho que precisa, sim, de mais investimento. Eu gosto da ideia, eu acho que tem uma galera aí que não está curtindo muito essa ideia dos três anos. Eu gosto, eu acho uma ideia boa, mas, assim, vamos colocar. Existem níveis de ideias para salvar o Standard. Essa ideia não está no primeiro plano, assim, mas nem de longe. Ela está lá no final. Se a Wizards realmente quiser salvar o Standard, ela precisa fomentar o jogo físico, precisa fomentar as lojas, trazer torneios e eventos e trazer grandes recompensas para que os jogadores queiram voltar a jogar esse formato. E você, o que acha disso tudo? Concorda? Discorda? Tem uma outra opinião? Deixa nos comentários. E lembrando, novamente, se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever aí no canal, ajudar a gente a bater 17 mil inscritos. E se você chegou até o final, deixa aquele likezão aí só para ajudar esse vídeo aí para mais jogadores e jogadoras de Magic por aí no YouTube, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Até o próximo. Beijo no coração. Valeu! Tchau, tchau.